Obrigado à Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto pelo convite, por eu ter a honra... Olha, estão pedindo o blog, será que é a resposta do blog? É, tudo bem, mas quando eu sair, é porque... é coisa... Mas eu queria agradecer agora, porque já está na hora, a essa festa, e eu quero aproveitar um pouquinho também... Porque tem voo daqui para o Rio de Janeiro, talvez isso foi muito bom na minha vida... E assim, muito bonito tudo isso aqui... Aí esse teatro que um dia eu vou fazer aqui... Não dá pra fazer aí não, não é? Então... Essa praça linda, sabe? E a literatura brasileira... Da Di Machado, a João Paulo Coenca, que estava aqui hoje... Meu amigo escritor que está aqui... A Chico Sá... A Tanta Gente Boa... A Aquino... É isso... As pessoas... Ao meu amigo Marcelo Rubens Paiva... O ponto do Brasil é que a gente pode trocar nos escritores aí da nova geração... Isso é muito bom... Então, prazer... Muito obrigado... É uma honra... Tá? Uma honra mesmo... Foi muito bom... Então, pronto... É isso... Muita paz... E continue assim, crescendo e enobrecendo o Brasil... Sabe? Ainda nem pra dizer assim... A qualidade de vida dessa cidade... Que é muito bonita... Então... É um prazer estar aqui, tá? Vamos lá! Que é muito bom... Eu não preciso parar... Eu não preciso parar... Nem preciso saber de mim... Eu quero morrer... Você tem que insistir... Não precisa falar Nem se saber Que até pra morrer Você tem que desistir Nasceram flores Num canto de um quarto escuro Nasceram flores São flores de novo engano Nasceram flores Num canto de um quarto escuro Nasceram flores de novo engano São flores de novo engano Isso é pra morrer Seis minutos Distantes Acabam A eternidade Isso é grave de ver Móveis dos únicos Móveis dos únicos No chão No chão No chão No chão Não precisa falar Vem saber de mim E até pra morrer Você tem que desistir Não precisa falar Vem saber de mim E até pra morrer Você tem que desistir Nasceram flores Num canto de um quarto escuro Mas eu te juro São flores de um louco inverno Nasceram flores Num canto de um quarto escuro Mas eu te juro Meu amor São flores de um louco inverno Você tem que desistir Você tem que desistir Você tem que desistir Instantes acabam a eternidade Um sapato de um louco inverno Um sapato de um louco inverno De uma caça de pena, com uma baranda Chorando a pedida, a tragaça, e salvando o demor Vem junto então, vem junto, adeus, e o topo cantar O corpo jogou O corpo jogou O corpo jogou O corpo jogou Obrigado, pal!